Você vai ver agora a reportagem com a mulher, ela recebeu, o cara tinha sumido, estava fora de casa há bastante tempo, ele era alcoólatra, então ela ficou despreocupada, já fez uma vez, sai para a rua, bebe todas, chega depois no outro dia, porém de repente ela ficou sabendo através da mídia que um cara foi encontrado morto na BR e já tinha três dias que ele não chegava em casa, já tinha uns dias que ele não chegava em casa, não sei se foi dois ou três dias, O que ela fez? Correu na delegacia, e quando ela chegou na delegacia, o delegado falou, mas é bom você olhar então o corpo, vai que acontece, seja de seu esposo, realmente de fato ela tomou aquele boom, aquele susto, era o marido dela, tinha tomado o tiro na cabeça, estava enrolado no tapete, é essa a história mesmo, Celina? É essa a história, né? E agora ela falou com a nossa equipe, vamos ver então. No final de semana nós tivemos um acontecimento trágico aqui em Três Lagoas Quando foi encontrada uma pessoa enrolada em um tapete, assassinada e foi deixada em um terreno baldio. Nós estamos aqui com a esposa dessa pessoa, que é a dona Alessandra Marques. Tudo bem, dona Alessandra? Eu sei que a situação não é para se perguntar, tudo bem, mas como a senhora está agora? É, não estou muito bem não, né? Mas isso aí tem que levar, né? Ver onde que a gente descobre quem foi que fez, né? Isso daí porque não é justo. Ela é uma pessoa trabalhadeira, ela é uma pessoa honesta, uma pessoa de responsabilidade dentro de casa e chegar nesse ponto. O relacionamento de vocês era de quanto tempo? Um ano e quatro meses. Você está me contando que não é aqui de Três Lagoas, né? Não, ele era de presidente de Pitaça e eu era da Agrovila 3, município de Caioá. Aí ele morou, foi morar comigo lá no sítio onde eu morava. E daí vocês começaram o relacionamento? Aí nós começamos o relacionamento. E esse relacionamento era conturbado ou não? Ou muito amor? Era muito conturbado, era. A senhora continuava por quê? Porque eu gostava muito dele, né? E ele me assava também de morte, de alguma coisa. E qual foi a última conversa que vocês tiveram antes do acontecido? Foi domingo. Foi domingo, aí ele saiu e depois ele não voltou. Ele saiu por volta de que horas? Ele saiu, era umas sete horas. Sete horas da noite. Ele saiu, aí ele não voltou. E a senhora não ficou preocupada? Fiquei muito preocupada, mas como que ele tinha o costume de sair e voltar depois de dois dias, aí nós fiquei esperando ver se ele voltava. Aí como que ele não voltou, eu fui na delegacia fazer a ocorrência. E aí a senhora teve a notícia? Aí eu tive a notícia no outro dia, a hora que achou o corpo. Esse policial veio avisar. A senhora falou que ele era uma pessoa trabalhadora. Ele tinha problema com drogas, mas trabalhava, é isso? Tinha problema com drogas, mas ele trabalhava. Durante a semana toda? Durante a semana toda. Aí, no final de semana, ele bebia e fumava. E daí aconteciam coisas também que levaram a isso. Foi. E agora, dona Alessandra, como é que vai ser? Eu vou tentar descobrir o que está acontecendo e tentar fazer a minha vida, né? Porque fazer o quê? Tem que tocar a vida para frente. Ter meus netos, ter minhas filhas para ajudar a cuidar. E a gente tem hora que tem que erguer a cabeça e a luta, né? Arrumar forças, né? Ai, estou pedindo isso a Deus todos os dias. Que me dê muita força para mim conseguir passar essa batalha. Então, nós também desejamos força para a senhora. Obrigada, eu também. Ok, voltamos aos estúdios. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?